No chão, batido pela dor de um povo, na raça viva de quem sofreu pelo amor O sonho de fazer valer a fé é agora despertar, com grande homem, no lugar e hora certa Bate no peito, grito de luta, mostra a cara com emoção Bate no peito, abraço forte, maluncalé se é 31 O Tocantins quer mais, quer um líder diferente Que sinta a nossa dor, abre caminho homem valente Vamos juntos seguir em frente, com 31 ao nosso lado, Mauro Carlesse é 31 Bate no peito, grito de luta, mostra a cara com emoção Bate no peito, abraço forte, Mauro Carlesse é 31 Bate no peito, grito de luta, mostra a cara com emoção Bate no peito, abraço forte, Mauro Carlesse é 31 Bate no peito, abraço forte, Mauro Carlesse é 31 Bate no peito, abraço forte,chau Bate, obrigado här !